Olá, a presidenta Dilma Rousseff visitou na tarde desta terça-feira no Rio de Janeiro as obras da linha 4 do metrô, que vai legar a zona oeste da capital do Rio de Janeiro à zona sul. Em seguida, ela falou com os jornalistas. Veja como foi. Aqui nós temos uma boa notícia, que aqui nós temos talvez o maior empreendimento de mobilidade urbana do Brasil, certamente, e da América Latina também. E vocês vejam que vocês estão diante de uma obra que, além disso, leva em consideração requisitos ambientais. Eles estavam me explicando que tem um teto verde, ou seja, um teto em cima disso de grama. O que vai assegurar que nós tenhamos aqui uma temperatura bem menor que a externa. E eu achei fantástica as clarabóias, porque é uma economia de energia, porque é a luz do sol e de noite será a luz das estrelas. Com essa obra que nós estamos fazendo, a linha 4 do metrô. Eu estive a Porto, acho que quanto tempo atrás? Seis meses? Seis meses. Seis meses. Andando no trem? É, quando eu andei no trem e fui até... Rocinha. Não, Rocinha. É, Rocinha. São Corrado. Ali é entrada também para Rocinha. E hoje nós estamos aqui faltando poucos metros para você concluir essa ligação que vai passar aqui pela ponte, que é uma ponte estalhada de metrô, que me disseram que é a única que existe no Brasil. E, ao mesmo tempo, eu acredito que aqui nós temos uma obra importante para as Olimpíadas. Porque as pessoas viram pessoas de todos os lugares do mundo visitar o Rio de Janeiro. Então, as Olimpíadas Rio 2016, que são Olimpíadas e Paralimpíadas, elas têm um papel muito importante para o Brasil. Elas abrem o Brasil para o mundo. E um dos caminhos dessa abertura é onde nós estamos aqui, onde nós estamos. Além disso, eu acredito que o legado é muito importante. O legado significa que ficará para a população do Rio uma conexão entre estações, entre metrôs e, portanto, suas estações e o sistema de BRTs e o próprio sistema de ônibus aqui da cidade, que eu acredito que transformará a cidade do Rio de Janeiro. Uma cidade que tinha um problema enorme, que era estar pressionada entre a montanha e o mar, mas que agora supera e supera de uma forma velhíssima. Porque essa ponte estalhada, vocês vão te convir comigo, que é uma maravilha. Olha, querida, eu acredito que tem que ficar bastante claro uma coisa, reivindicar nesse país, é um direito de todo mundo. Então, reivindicação no Brasil há muito tempo que não é crime. Nós construímos a democracia para não ser crime. Agora, esse país é um país responsável. Interditar estradas, comprometer a economia popular, desabastecendo com alimentos ou combustíveis, isso tem componentes de crime já previstos. Então, o que nós iremos impedir é que haja qualquer prejuízo à economia popular do país. A economia popular caracterizada como sendo o abastecimento de todo o país, as atividades econômicas do país, o tráfego de combustível, que é essencial para vários setores. E isso não será permitido. Obstruir é crime, obstruir a economia, afetar a economia popular é crime. Agora, manifestar é algo absolutamente legal, é algo da democracia, é algo que faz bem ao país e à sociedade. São duas diferenças. A Polícia Federal não precisa de estar instruída por isso, porque isso é da lei no brasileiro. Então, todos nós somos obrigados a cumprir a lei. Principalmente, as pessoas que exercem a faculdade de fazer a lei ser cumprida. Um abraço para vocês. E ainda esta tarde, a presidenta participa de uma reunião de trabalho no Comitê Rio 2016. No encontro, ela vai assistir a apresentação do balanço do andamento das obras para os Jogos Olímpicos do Rio no ano que vem. E você continua com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto